Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei um comentário sobre a prova de matemática do processo seletivo 2017.2 para medicina da Unifor. Vamos começar. A questão 1 trata de geometria espacial, cálculo de volume, de um paralelépipido bem simples. Você está vendo aí a nossa resolução. Na verdade o esboço da resolução, o item correto é o item C. Na questão 2 temos o assunto de área de retângulo. Basta você escrever direitinho, organizar bem as coisas e você percebe que essa questão tranquila, tá certo? Questão de área, item correto, item A. A questão 3 se resolve através de divisão. Então você divide o preço do pacote pelo número de canais do pacote para você ver o preço por canal. Qual é o que tem a melhor relação? Então você observa aí fazendo as divisões que é esse na medida HD e o completo HD, né? Isso tudo você tem que analisar bem a tabela, né? Porque se trata de junho de 2016. Aparece aí também 2015, mas é só para distrair, né? Então a quarta questão, para mim, a quarta questão apresenta aí um pequeno probleminha, certo? Porque ela não deixa claro que as equipes vão ser formadas considerando a ordem dos elementos, né? Então se você fizer assim, porque geralmente quando você vai formar uma equipe não importa a ordem dos elementos. Se você fizer com combinação, vai dar 56. Aqui para mim deveria ser com combinação, porque não deixa claro que a ordem vai importar. Mas a gente percebe pelos itens que ele fez considerando que a ordem das pessoas na equipe ia ser importante. Então você acaba encontrando aí o item S e você considerar que a ordem importa. Faz 8 vezes 7 vezes 6. Então é isso aí. Quinta questão trata de PG, né? Porque no começo você tem metade do conteúdo sendo de álcool, digamos assim, né? De vinho. Aí depois passa a ser um quarto, depois passa a ser um oitavo, porque cada um vai bebendo a metade, né? E completando com água. Então você tem essas formulazinhas aí. É claro que eu estou fazendo só um comentário rápido, né? E você percebe que 1 sobre 2 elevado a N vai ter que ser menor que 1%. Vai ter que ser menor do que 1 sobre 100, né? Então isso é para que N? A partir de 7, né? Porque 2 elevado a 7 já dá quanto? 128, né? Então acaba 1 sobre 2 elevado a N sendo menor. Tem correto e tem C. A sexta questão, ela trata de média aritmética. Só pensar um pouquinho, você faz bem tranquila, sem problemas. Certo? Sétima questão, área na geometria plana, né? Área do círculo, bem simples também. Você tinha que interpretar aí com tranquilidade. Pi raio ao quadrado é o quê? A área de um círculo, né? Então, tranquila essa questão. A oitava questão, achei bem legal. Tem um padrão, você tem que perceber. Eu achei melhor perceber que na décima primeira figura você deveria ter 11 ao quadrado, ou seja, 121 quadrados brancos. E 13 ao quadrado, 169 quadrados no total. Aí fazendo a diferença, você encontra os quadrados escuros que dá 48. E tem D. Nona questão. Nona questão trata de que volume, né? É um tema bem recorrente na Unifor. No caso, volume do cilindro e volume do tronco de cone. Essa aí exige algumas continhas se você não souber de qual o volume do tronco de cone. Eu nunca sei de qual o volume do tronco de cone, a menos que eu esteja estudando ali, aí na hora eu lembro, mas na hora de uma prova, assim, se eu passar um tempo sem estudar esse assunto do tronco de cone, eu esqueço o volume. Então, eu prefiro fazer aí umas semelhanças e calcular o volume. Eu consigo calcular numa boa, certo? Calculei um bom volume do tronco de cone. Exige umas continhas aí, bem cruéis, né? No final. Porque você tem que usar pi como 3,14, certo? E multiplicar por 73, dividir por 3 e ver o valor aproximado, né? O item correto é o item D. Essa aí, achei bem trabalhosa. Pra mim, foi uma das questões mais trabalhosas da prova, né? Isso pode, né, aumentar o nível de dificuldade. Eu considero um pouco mais difícil porque deu muita conta. A décima questão, questão de quê? De porcentagem, né? Como sempre, tem que ter questão de porcentagem. Isso é muito bem feito, essa questão é muito legal, né? Então, olha, tinha essa frase aqui, né? Compre x ovos de chocolate e ganhe x% de desconto, né? Então, se comprar 10 ovos, ganhe 10%. Se comprar 15 ovos, ganhe 15%. Então, você faz as continhas aí e percebe que o Paulo comprou 45 ovos, né? 45 ovos, ele pagou 24,75 com o desconto já, né? Preço, né? Multiplicado pelo preço. Então, se você poderia considerar, digamos assim, pra facilitar as contas, cada ovo como custando 1 real. Então, se ele tivesse comprado 45 ovos, ele ia pagar 24,75. Você percebe que se a pessoa comprar 60 ovos, então vai 60 vezes 0,4, vai pagar 24 reais. Se a pessoa comprar 60 ovos, vai pagar 24 reais, considerando o ovo a 1 real, né? Com o desconto. Então, você vê que o Paulo, se ele comprar um pouquinho a mais, ele já, se comprasse mais ovos, ele pagaria o mesmo preço, que é os 24,75. Então, é o Paulo, né? Então, tem que fazer umas continhas aí pra ver que o Paulo, ele poderia, na verdade, comprar 10 ovos a mais e pagar o mesmo valor que ele pagou, né? Bem interessante, eu gostei dessa questão. A décima primeira questão, a questão sobre geometria plana, certo? O primeiro triângulo aí é impossível, porque a soma dos ângulos internos não está dando 180 graus, né? Então, é falso. O segundo triângulo, que deveria ser um triângulo retângulo, está errado também, porque 18 ao quadrado não é 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado, ou seja, não satisfaz o teorema de Pitágoras, né? E o terceiro triângulo está errado, porque num triângulo, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. E 15 não é menor do que 8 mais 6, 8 mais 6 dá 14. Então, está errado, todos os três triângulos estão com problemas, né? Então, entender todas as figuras aí estão com medidas erradas, né? Décima segunda questão. Essa daí, pra mim, apresenta um pequeno probleminha, porque não deixa bem claro, certo? Que o f de 0 é 900 e o f de 10 é 0. O f de 10 está claro, porque vai ser 0, né? Após 10 dias vai ser 0, né? A população aí das bactérias, né? Mas é uma questão bem comum, né? Eu fiz logo admitindo que no 0, né? Digamos assim, o dia 0 inicial, certo? Ia ter 900 bactérias e no f de 10 ia ter 0 bactérias. Então, fazendo isso, você descobre as constantes a e b, aí você substitui o t por 8, né? E encontra 324. Poderia ter algum problema de interpretação, essa questão. Mas, você faz, né? Faz um teste, né? Eu fiz um teste, eu imaginei que fosse assim e deu certo, né? Décima terceira questão de probabilidade, bem feita. Tinha 45 alunos, 20 de escolas públicas e 25 de escolas particulares. De escola pública, 10 com uniforme e 10 sem uniforme. De escola particular, 15 com uniforme e 10 sem uniforme. Então, a probabilidade de você escolher um aluno aleatoriamente e ele ser de escola privada ou usar o uniforme, você tem 25 de escola privada, mas basta que use o uniforme para entrar no evento. Então, os 10 ali de escola pública com uniforme também entram. Então, é 35 sobre 45, simplificando por 7. Aliás, simplificando por 5, né? Fica 7 nonos. Item R, questão bem feita. Décima quarta questão. Geometria analítica, né? Dessa vez não caiu a elipse, não caiu a hipérbole na prova. Para a alegria de muita gente. Mas caiu a equação da circunferência. Você manipula a equação da circunferência para descobrir que o raio é 2 e o centro é o ponto 2, 2. De posse dessas informações, você vê que a área que a gente quer calcular, ela pode ser formada de um triângulo e dois setores circulares de 45 graus de ângulo, né? Então, você calcula, vai dar a área 2 mais pi, seja aproximadamente 5,14 e tem A na questão bem feita também. A questão 15 não poderia faltar, né? Sobre conjuntos e porcentagem, né? A gente sempre espera que tenha uma questão como essa nas provas, sempre vem caindo. Então, a questão 15, bem tranquila, né? Agora você tinha que perceber bem o que significa aí dizer que 20% lê somente o jornal A. Quer dizer que o 20% vai estar ali só no círculo correspondente ao A. Não tem interseção. O 20% não faz parte do B nem do C, só no A. Então, você completa pensando nisso e vê que como a população ali, a pesquisa foi feita com 50 mil habitantes, a parte que a gente quer é o quê? O número de habitantes que lê em mais de um jornal, ou seja, lê em dois ou lê em três, né? Então, isso dá 27% do total, 27% de 50 mil, que é 13.500 e tem C. Essa é a questão bem feita, a gente esperava, né? Então, das 15 questões, eu vou dizer duas que poderiam dar problema. A questão 4 poderia dar problema, certo? Porque a pessoa podia pensar que seria combinação. Para mim, era para ser combinação. Mas pelos itens, você percebe que quem fez a prova, imaginou que você ia usar o quê? Arranjo, né? Arranjo. Isso ia fazer só 8 vezes 7 vezes 6. É o princípio fundamental da contagem mesmo, né? A gente pode falar assim, certo? A 5 foi muito bem feita, muito legal, mais difícil, eram 5 anos mais difíceis. O que mais que temos aqui? A 6 é bem tranquila, 7 tranquila, 8 tranquila. A 9, para mim foi uma mais difícil da prova, porque muito trabalhosa, tinha que fazer umas continhas bem especiais no final, né? A prova exige que você saiba muito bem realizar as continhas, né? Porque sempre tem números com vírgula e tal, você tem que fazer essas continhas com esses números, tá? A 10, muito legal, sobre porcentagem gostei muito, gostei muito do estilo dela. A 11, excelente. A 12, eu acho que poderia ter um problemazinho de interpretação. Então, eu acho que quem estudou, certo? Dá para ter feito pelo menos 13 questões das 15, 13, certo? Agora, quem prestou atenção aí em volume, certo? Em volume, poderia ter feito a 9 com tranquilidade. E quem estava bem afiado mesmo nessa questão de análise combinatória, não ia perder a 4. Porque a pessoa ia pensar que era combinação, mas ia olhar para os itens e perceber que quem fez a prova não pensou em usar combinação. E sim, princípio da mental da contagem diretamente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo fazer vídeos detalhando as soluções de cada uma das questões dessa prova, tá certo? Cada uma das questões eu vou fazer no videozinho, tá bom? E depois eu vou deixar aí para vocês. Um abraço e até a próxima! Se você gostou, clica em gostei e deixe seu comentário sobre a prova. Tchau!